Falei pra senhora! Oi pessoal, tudo bem? Oi! Explica a gente sobre o jogo agora, a gente vai jogar. O pessoal do bem com vocês, aqui é a Jennifer, no vídeo de hoje nós vamos fazer troquinha de vídeo de tos. Isso aí Jennifer, vamos lá. Então já botei aqui, ó. E eu, ok. Aceito. Eu também aceito. E começa agora, eu e você. A senhora. Ok, ó. Vamos lá. S S I S Aceito. Quero mais. Ok. Ó, o cobrinho aqui estica. E é? Moleguinha parecida com a Maria Mole. Mais. Mais, ué. Mais. 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 Mais, mais, mais. Recurso, Jennifer. A senhora pediu mais? A senhora pediu mais? Pra você então. Então, eu vou pegar aqui. Mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Mais, 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 mais o perfil é todo com a gente é uma cidade eu peguei a casa do vídeo a gente tá pronto pronto tchau tchau pessoal tchau se inscreve no canal ativar as notificações deixa like e tchau até o próximo vídeo beijo